Beleza, professor Cláudio, primeiro é uma honra estar falando com você, tá bom? Então, essa comunidade, onde é, no YouTube ou no WhatsApp, tá entendendo? E outra pergunta que eu tinha é o seguinte, porque, cara, faz tempo, eu tenho 55 anos agora em junho, 23 de junho, e, meu amigo, eu comecei nos anos 80, com 20 anos, com revistinha, decorando acorde, aí ferrou. Depois eu tive vários professores, mas é tudo, cara, a maioria, 99%, é interesseiro, cara, não te dão, como você fala mesmo, não dão o pulo do gato. Aí teve um cara que eu comecei a acompanhar, o Eduardo Feldberg, que passou lá uma postila de teoria musical básica, e ali eu comecei a me interessar pro campo harmônico e tal, só que eu não tenho muito tempo de praticar, né, aí eu vou, pratico, volto, começo, só que aí comecei a ver as tuas aulas, cara, eu tô fazendo os exercícios de pestana, que eu já fazia as pestana, errado, eu pegava no violão também, errado, cara, eu vi que você, o dedo médio lá atrás, né, resumindo, tiver, o CD Rum, como é que faz? Pode comprar pelo Amazon, porque isso de aula, eu não sei, cara, meu horário aqui é meio louco, sabe, mas eu tô interessado, nem que fosse uma aula por semana, sei lá, dá um jeito, tá bom? Obrigado pela atenção, um forte abraço.